Sejam bem-vindos ao canal Terra de Gigantes, onde você caminha lado a lado com o gigante da cultura pop e cultura nerd. Meu nome é Jovo Veia, mas pode me chamar de gigante, beleza? Vamos aqui para o react do último episódio de Sweet Tooth. Estou curtindo muito a série até agora. Ela começa um pouquinho lento, mas depois melhora bastante. Começa a desenvolver bastante os personagens e estou ansioso para ver se desfecho. O último episódio tem o nome de grandão, então eu tenho uma sensação estranha de que vai acontecer alguma coisa com o Jeff, e eu não quero isso, mas tudo bem, vamos lá. Que susto, gente. Caraca, ele vai contar a história do grandão. Será que ele vai ter um filho híbrido? Caraca, que doileira, vamos ver. Estou com medo de ser um híbrido, né? E aí não tem o que fazer. Mas aí se estava com medo de ser um híbrido, não ia ir até o hospital, ia fazer em casa, sei lá. Difícil, não é? Mas... Parece ser um avião que joga os panfletos lá em cima da casa dele e do Papa, Paba, né? Lá na reserva de Yellowstone. Parece ser o mesmo tipo de avião. Eu lembro que era monomotor também. E pelo que está aparecendo no cantinho ali da tela, acho que é isso mesmo. Olha lá. Porque também, na hora que aparece o zoológico, era no condado de Essex também, né? Que era lá nos Estados Unidos. Então, eles estão próximos. Cara, eu já não sei mais se esse, agora, se esse trecho do zoológico que aparece a porquinha, a Peppa e a mãe e tal, se esse trecho já está junto na cronologia com eles, com o Gus e tudo mais, ou se esse trecho ainda é flashback. Eu estou meio embaralhado nisso aí. Amy Eden. Esse vilão é muito bom. Esse vilão é bom. É, meu amigo. É marcamente... Eu acho carismático, assim. Não que eu torça pra ele, mas eu consigo entender, assim, a motivação dele, né? Claramente. E ele é obstinado, né? Ele é... Eu quero isso aqui, ó. Ele está explicando que ele já... O ódio contra os híbridos é tão grande, ele já exterminaram tantos, né? E já afastaram, apavoraram tantos outros, né? É que está difícil achar híbrido vivo para os experimentos, né? Não era pra essa garota sair fugida daí e ir lá pra tal da igreja? Por que que ela está ouvindo papinho? É, cara... Eu só acho que eles não deviam tirar o óculos dele. O óculos dele é tão emblemático, né? Se eu não me engano, nos quadrinhos ele não tem nem a barba, mas ele é tão emblemático com os óculos, né? Fica quase um Darth Vader, mal comparando, assim. Acho que eles não deviam tirar o óculos. Mesmo pra ele mostrar fraqueza, talvez, numa cena, né? Que ele foi meio que vencido nessa batalha aí. Mas acho que eles não deviam perder o óculos, não. Eu não gostei muito desse bichinho, não, cara. Eu achei ele muito fake, sabe? Eu curti mais o estilo dessa menina, o estilo do Gus, esses híbridos, híbridos. Gostei muito, não. O que você achou? Deixa nos comentários aí. Você curtiu esses bichinhos? Principalmente esses quilinhos aí, esse castorzinho? Achei meio... Sei lá, parece um bonequinho. Eu falei que eu não gostei dele, mas também não precisava ser radical, assim, né? Desse bichinho vivo, sacanagem. Esse é o professor... O médico, né? O médico e a mulher dele. Será que as cronologias vão todas se juntar agora? Pode ser, vamos ver. O médico e a mulher dele. Eu já sabia de longe que é tudo mentira, né? Ele só pegou ele porque é um cientista e ele poderia buscar a cura, né? Não falou, você não respondeu a pergunta com o cara. Vamos ver, calma. Hum... Já vi que é híbrido, olha lá. Puts. Como é que ele vai lidar com isso? É um bodinho? É um bodinho, cara. Igual um fauno. Caraca, ele vai abandonar a mulher e o filho, assim, cara. Cara... O senhor, sua vida. É tudo que você tem de seu pai. O que, pai? O que? Ele não gostou. Essa é a sensação de muitos pais quando vêem o filho pela primeira vez, né? Mães também, por que não? Não precisa ser híbrido, não. Dá susto mesmo. Puts. Ele e o seu pai. Alguém que o tomou. Puta. E eu nunca vi ele de novo. Caramba. Eu ouvi muita gente sobre o homem. Caramba, gente. Então, ele voltou para pegar o filho, o filho. É filho, né? E a esposa, mas os militares já tinham levado, ou quem quer que seja. Caraca, que velha, cara. Puta. Essa reserva já é mentira, provavelmente. O Abbott tentando enganar os híbridos, depois de ter tomado o zoológico. Caramba, foi ele, caraca. Caramba, esse cara tinha me erredo. Uma sensação estranha de que vai acontecer alguma coisa com o Jap. E eu não quero isso. Puta, o cara tomou um tiro mesmo, cara. Deixa o seu like aí, se você estiver curtindo o vídeo, beleza? Para ajudar aqui o canal. Ai, meu Deus do céu. Duplei ou não duplei? Vamos ver. Já está se envolvendo demais. Já vai virar cúmplice. Eu pensei que fosse acabar assim, cara. Putz. Que situação, hein, cara? Pelo amor de Deus. Não importa, né, cara? A gente gosta do Gus, porque a gente já conhece a história dele. Mas esse híbrido que ele está prestes a ser examinado, né? Não tirar a vida dele, obviamente. Também tem uma história, também tem, né? Assim como outros animais que a gente, nós humanos, utilizamos para pesquisa ou para coisas fúteis como cosméticos, né? Até para comer mesmo. A cultura nossa é essa, mas o Salomão não tem necessidade nenhuma de comer animais para sobreviver. E ainda assim a gente fica sentidinho com o menininho, né? Alce, mas a gente vai sair daqui do vídeo e vai comer um hambúrguer de vaca, né? Uma coxinha de frango. Então, assim, a gente tem que... a humanidade toda tem que reavaliar isso. Porque é uma crueldade muito grande, necessária no passado, mas no momento, com a ciência como está, não tem necessidade nenhuma de a gente ter que fazer isso, né? Com os animais. É uma metáfora que eu vi bastante forte nessa temporada de Sweet Tooth. Vamos ver. Vamos terminar. Olha aí, olha aí, eu falei que era ela. Que bagulho, cara. Então, a cronologia se juntou mesmo. Então, a cronologia se juntou mesmo. A tomada do zoológico pelo Abbott, a chegada do médico lá. E tudo que aconteceu com o Gus e o tiro que o Jeff levou e tudo mais, tudo isso foi de fato, foi... A série foi juntando aos pouquinhos e no final, no último episódio, tudo se juntou de fato. Falei, diga, tá como? Ela tá ouvindo o rádio também. Ah, ela ouviu a chamada do garoto pelo rádio. E aí, sabia onde ele tava e foi lá depois. Então, é isso. Quem digatou o Jeff foi ela. Que doideira. É a porquinha. É a Peppa. Não se juntar, quer ver? Ah, não. É o Chatonilde. É o Chatonilde. Mas ela deve estar junto, né? Se foram pegos juntos, né? Ela tá lá, sim, a galera tá lá. A galerinha tá toda junta lá, a turminha do Get Along Gang. Quem é mais antigo, lembra. Porque a família é o que fazemos. Caraca, ela morreu, cara. Ela não foi menor. Ela estava lá, cara. Que incrível. Ela me envelheceu um dia também, mas tudo bem. Incrível, incrível. Que final, que final. Olha, confesso a vocês, esse final, esse último capítulo foi excelente. Se você curtiu o Sweet Tooth, fica ligado nos outros vídeos que a gente tem aqui no canal sobre a série. E não se esqueça de se inscrever também, apertando o sininho, para não ficar de fora, beleza? Muito obrigado pelo seu tempo para o seu canal Terra de Gigantes. Até a próxima. Fui.